Boa noite para todos que estão nos assistindo, hoje nós temos uma notícia de suma importância Infelizmente viemos aqui anunciar que o grande orfanato público de Brookhaven estará sendo demolido amanhã de manhã Foi dito que o presidente achou que essas seriam as melhores medidas Dado a grande tragédia que ocorreu no orfanato há quase 10 anos atrás Assim desejamos entregar paz para a família de todas as crianças envolvidas e que tudo fique muito bem Então é, o orfanato será demolido logo amanhã E agora com as notícias sobre o tempo, vem aí Ei, você acabou de ver isso né? Eu consegui, eu vi sim Então? Aquele orfanato lá abandonado Exatamente Faz 10 anos que ninguém vai pra lá Orfanato abandonado Dizem que tem fantasma Um clima meio macabro né? Uma notícia popular Vai tá todo mundo falando isso na internet Você tá pensando a mesma coisa que eu? Eu acho que os nossos cérebros estão conectando pontinhos Porque eu tô pensando mesmo que você Dá pra gravar um vídeo lá? Exatamente Mas tem que ser antes de amanhã né? Sim Então vamos logo agora O que que tá impedindo a gente? A gente não gravou vídeo hoje mesmo? Essa é uma ótima ideia A gente grava rapidinho Uns 20 minutos Você deve estar empoeirada no máximo É Eu sei que aquela porta nunca foi trancada Porque as ferruzes e tal Coisa antiga Eles deixaram tudo como tá Vai ser facinho de entrar Tá com telefone com bateria? Sim 100% carregado Não tem nada pra se preocupar O meu tá com tipo 80% Mas tudo bem A gente pode ir lá E aí vamos ter um grande vídeo viral E bater um milhão de visualizações Sem problema Vai ser facinho Facinho Então Você sabe onde que fica? Fica perto da escola não é? É Fica mais ou menos na frente da escola eu acho Ah Então Vamos logo Eu quero muito ir lá Bora Tá preparado? Vamos Começa a gravar aí Grava no seu celular que a sua câmera é melhor Calma Calma aqui Vai Vai logo Tá gravando Olá galerinha Tudo bem? Ai faz uma introdução direito Corta Corta Oi pessoal Então Tudo bem? É Hoje nós estamos aqui No grande orfanato Que vai ser demolido Vamos ser os últimos youtubers A colocar o pé nesse orfanato Exatamente Antes de ser demolido Amanhã Então vamos lá ver O que que tem dentro desse lugar Abandonado Que aconteceu um crime Uma tragédia Há 10 anos atrás Exatamente Vocês já devem ficar deixando seus likes Deixem aí nos comentários Quem você acha que vai se assustar primeiro? Eu ou ele? Acho que vai ser ela, hein? Ih, não inventa não Então Bora lá pessoal Cada um com sua câmera A gente vai mostrar Todo o cantinho do orfanato Ok? Tudo mesmo Sem corte Vamos, vamos, vamos Vem logo Vamos Eu não tava esperando De estar tão, sabe? Escuro aqui Não, escuro tudo bem Mas Macabro E tá tudo tão arrumadinho Parece que nada aconteceu aqui, sabe? Nem parece que aconteceu Uma tragédia Pois é E com várias crianças Ai Me deu até um pouquinho de calafrios Mas olha Ó Parou de gravar, né? Sim, parei, parei Tudo bem Ok Grava daquele lado Eu gravo desse 10 minutos de vídeo E tá ótimo Vai vir tão arrumando Esse Demoliço E logo Arrumando, ai Você inventa cada coisa também Pra tirar foto Ai, você inventa cada coisa Tá bom Vai pra lá Eu vou pra cá Tá bom Tá bom Vai pra lá Então eu vou É, tá tá bom Tá bom Vamos logo Vai, vai, vai Vamos Uou Nossa, berço Ai Só de pensar que tinha neném aqui Eu fico me sentindo meio mal É Deixa eu pegar meu telefone Eu tenho que continuar gravando aqui Ah Onde que eu vou? O que que eu mostro primeiro? É meio Sei lá Desrespeitoso, né? Deixa eu pegar aqui a câmera Então, pessoal Olha só Aqui onde eu tô É tipo Uma espécie de Nursery, sabe? Pra criancinha bem bebê Tem aqui esse armarinho Aqui Esses bichinhos de pelúcia Essa mesa ali com Cadeirinha pra dar papá É O orfanato era Bem assim Hã? Vocês Que barulho foi esse? Ai, meu Deus Que que? Hã? Eu não acredito no que eu tô vendo É É uma criança Um menino O que que você tá fazendo aqui? Quem é você? Hã? Ele Ele Não Não O orfanato é mesmo assombrado Tem Tem fantasma mesmo aqui Eu não Eu não acredito Ai, não Eu tenho que chamar ele A gente tem que ir embora Não Não adianta ficar gravando aqui Vídeo Vamos Aqui Nossa, gente Esse orfanato era mesmo pra criancinha Ai, me dá até aquela fria Só de pensar o quão cheio esse lugar era Com uma de criancinha brincando Sorrindo Até A tragédia, né? Vocês já devem saber o que que é Ei Ei, 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 ei Hã? É Achei melhor a gente ir embora, sabe? Hã? Por quê? Por quê? Não me diga que você tá com medo, né? Eu acabei de ver um garotinho Um garotinho? Sim Tem certeza que não era só talvez um ursinho de pelúcia? Ou você tá ficando impressionada demais? Impressionada não Ele tava olhando bem pra mim Ele tava em pé Atrás de mim Olha, eu sei que esse lugar aqui Tem um clima muito pesado Porque é uma creche Era um orfanato, né? Várias crianças ficavam aqui, mas Ó, a gente tem que gravar o vídeo Vamos logo embora daqui a pouco, tá bom? Você gravou o suficiente pra dar, tipo, sete minutos? Não, acho que sim Acho que tá bom Porque aí qualquer coisa a gente enrola Dentro de casa a gente coloca alguns efeitos e tal E a gente deixa um pouquinho mais longo A gente não precisa ficar aqui Nossa, mas você realmente parece que viu um fantasma Tem certeza? Porque eu vi Era um menininho Ele tava Hã? Você Tá ouvindo isso? Você ouviu isso? Parece que é Hã? Uma voz Ai meu Deus, ai meu Deus Eu falei Eu falei que esse lugar é assombrado Viu só? Hã? O que é aquilo? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus É uma criança Essa não é aquela O fantasma que eu vi Essa é outra É outro? Tem mais de um, então? Eu falei que tinha fantasmas aqui Viu só? Você não acreditou em mim A gente tem que ir embora Como é que eu acredito nessa maluquice? Ó A gente tem que gravar Gravar? Sim, sim Grava logo, vai Pega o seu telefone também Ai meu Deus O que é isso? O que é isso? Boa A gente vai mostrar Calma Isso aqui é inacreditável Ei Você tá Vendo isso no reflexo do telefone? Hã? Hã? O que? Tem um Ele tá ali atrás Ele tá ali atrás O que? Ele mesmo é o menininho que eu vi Ei, ei, ei Vocês dois fantasmas, por favor Por favor, deixa a gente A gente em paz A gente só veio gravar, sabe? E olha o que a gente faz Ah não Fica longe, fica longe Ei Seu menininho fantasma Menininha fantasma, por favor, olha A gente não queria invadir E incomodar A gente pensava que não tinha ninguém aqui É, a gente pensava que o orfanato tava vazio É, não foi de propósito Por favor, não se aproxima, não se aproxima Não foi a intenção, por favor A gente não vai fazer nada de mal A gente já vai embora, a gente já vai embora É, a gente só Sabe A gente vem dar uma olhadinha O orfanato vai ser demolido amanhã Então a gente Querer ver como é que tá a situação por aqui É, olha, por favor Nossa, não chega perto Por favor, fiquem aí A gente Nós não somos mais A gente vai embora É A gente não vai mexucar A gente não vai fazer nada É, vocês são fantasmas Nem dá pra machucar vocês, né De qualquer jeito E a gente é humano Humano dá pra machucar Mas por favor, não machuque a gente Não machuca Não machuca o nada com a gente Por favor Olha É Em 3, 2, 1 E a gente corre Eu não quero mais ficar aqui Tá No 3, tá Tá, seu fantasma Sua fantasma, por favor Por favor, fiquem calmos A gente já vai embora É, 3, 2, 1 Vai Vamos logo pro carro Vem Vai, tô indo Vai, vai, vai Bora, bora, bora Ai meu Deus, eu tô com medo Vamos logo pra casa Vai logo, acelera Tá ligando Bora, entra, entra Ai Ai meu Deus Eu tô me sentindo até tonta Depois disso, sério Ai, eu também não acredito no que aconteceu Eu não acredito Aquele lugar realmente era assombrado Pensei que era tudo boato e tal Por causa da tragédia Mas acabou que não era Pelo menos a gente ia dar em casa Nossa, eu não quero nem imaginar O que teria acontecido Se a gente tivesse ficado lá dentro Ai, tem calma, tem calma Que ideia de giri com a nossa também A gente podia ter morrido Mas pelo menos agora A gente tem os vídeos Vem, vem Tá bom Ei Não tava aparecendo nada na minha galeria Nem na minha Parece que os vídeos Foram apagados Ou simplesmente nunca existiram O que? Mas eu tenho certeza Eu gravei tudo Você viu, né? Eu gravei na tua frente Será que a influência fantasma Fez alguma coisa? Porque Eles desapareceram Parece que a gente nunca foi no orfanato E agora o orfanato vai ser demolido amanhã? Nem dá pra gente gravar um vídeo Ai meu Deus Ai, eu não acredito Foi tudo em vão, então Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like E tchau Like galerinha Ou like meus inscritos Like galerinha Ou like meus inscritos Oh yeah Um beijo pros kids que participaram E pros que estão assistindo E um beijo pro José Que ajudou a gravar esse vídeo Epa Vem, maninhos Vem, vem Vem, maninhos